Fala pessoal, tô aqui gravando já hoje numa sexta-feira à noite a atualização pro Academia DP porque vocês sabem que recentemente entrou em vigor a lei 14.994 barra 2024 que não só tornou o feminicídio como um crime autônomo independente, já não é mais uma qualificadora de homicídio mas também alterou várias outras leis, alterou lei das contravições penais, lei dos crimes hediondos alterou várias leis, alterou a lesão corporal no código penal, alterou o crime de ameaça alterou causa de aumento de pena nos crimes contra a honra, alterou lei Maria da Penha e eu já gravei a atualização de tudo e material escrito de tudo no Academia DP se quer atualização completa, entro na Academia DP mas aqui vou fazer uma revisão, vou fazer aqui só um resumão pra vocês, pra vocês entenderem aonde estão pisando primeira coisa é entender que o feminicídio, ele até então era uma qualificadora do crime de homicídio tava lá no parágrafo segundo do crime de homicídio e aí quis o legislador destacar, tirar da qualificadora e transformar em crime autônomo em crime independente não mudou substancialmente tantas coisas, mas agora o tratamento ele é mais severo quando a gente analisa aqui o caput do artigo 121A, tá no 121A agora do código penal a pena do crime praticado na forma simples passa a ser de reclusão de 20 a 40 anos eu não me recordo de nenhum outro crime na forma simples que tenha uma pena tão severa como essa é uma novidade realmente que muda tudo, hoje praticar o feminicídio é a pena altíssima mesmo na forma simples agora o que é feminicídio, isso não mudou, a definição não mudou porque pra definir o que é feminicídio a gente precisa se socorrer do parágrafo primeiro e já existia algo parecido, algo idêntico né, na época da qualificadora do homicídio vamos entender o que é feminicídio, matar, que é o homicídio, só que é mulher, essa mulher no sentido jurídico então mulher juridicamente falando é a mulher biológica, nasce do sexo feminino e o transexual que se identifica como mulher também, não é o homossexual, não é o homem que gosta do mesmo sexo não é isso, é o transexual, aí beleza, ou seja, mulher em sentido amplo, mulher em sentido jurídico só que o fundamental tá aqui ó, você mata por razões da condição do sexo feminino mata porque é mulher nesse contexto, e que contexto é esse? o parágrafo primeiro explica, tá aqui ó considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar primeira hipótese, nessa primeira hipótese a gente vai invocar o que diz a lei Maria da Penha ou seja, nos casos que se aplica a lei Maria da Penha, nós temos três âmbitos, três hipóteses lá na academia DP, eu aprofundo em todos, mas resumidamente, no âmbito doméstico, moram juntos na mesma casa exemplo, república de estudantes, não tem vínculo familiar, mas moram juntas, já se aplica se um colega de quarto mata a colega, feminicídio, moram juntos com a habitação Maria da Penha ou segunda hipótese, vínculo familiar, mesmo não morando juntas, é de família o filho mata a mãe, moram separados, um cunhado mata a cunhada, moram separados mas tem o vínculo familiar, civil ou sanguíneo, tanto faz e terceira hipótese, vínculo afetivo, aqui pode ser anterior ou atual exemplo, namorado mata a namorada ou ex-namorado mata a ex-namorada, mas tem que ter o vínculo presente exemplo, matou por quê? matou por uma questão de ciúme, não aceitava o término do relacionamento aí é feminicídio e a segunda hipótese, quando há um menosprezo ou discriminação à condição de mulher aqui você realmente menospreza o fato da vítima ser mulher eu gosto de dar o exemplo de colegas de trabalho porque colegas de trabalho não tem aplicação da liberdade da penha imagina o seguinte, dois colegas disputando uma vaga, uma promoção de chefe e aí a mulher é que é promovida, o homem não aceita não, cara machista, inseguro pra caramba, não, eu não aceito isso eu, com a mesma vaga que uma mulher me passou ela não pode, ela é mulher, ela não merece, vou matar aí mata, claramente, num contexto de menosprezo de discriminação à condição de mulher feminicídio agora, o que eu chamo a atenção pra vocês e aqui, claro, como é uma aula de resumão, eu não vou aprofundar isso eu aprofundo lá na Academia DP link tá na descrição, os meus alunos já tem esse nível de aprofundamento explicação no detalhe e também ali o material escrito de apoio mas chama a atenção o parágrafo segundo porque o parágrafo segundo ele traz causas de aumento de pena você que já tava cascudo com feminicídio na época que ele era uma qualificadora você tem que lembrar o seguinte aqui, tem também as antigas majorantes do feminicídio foi transportado pra cá, tá tudo aqui e tem três hipóteses que no homicídio são qualificadoras aqui são aumentos de pena feminicídio não tem qualificadora memoriza assim, só tem aumento de pena três aumentos de pena que lá são qualificadoras e três hipóteses da lei mar da penha que aqui também são aumentos de pena então vou dar um exemplo o inciso primeiro já existia eu não vou explicar, tá? isso aqui teria que aprofundar mas ó, aumenta a pena do feminicídio de um terço até a metade se o crime é praticado durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto ou se a vítima é mãe ou responsável de criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade revela a maior perversidade do agente assim como o inciso segundo contra a menor de 14 anos a vítima é uma pré-adolescente ou criança maior de 60 anos, a vítima idosa ou com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarreta a condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental terceira hipótese e na presença, isso aqui também já existia físico ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima matou na frente dos pais matou na frente dos filhos só uma ressalva nessa presença virtual tem que ser em tempo real, tá? tem que ser ao vivo então tava ali conversando por videochamada o cara mata a mulher na frente dos filhos ou na frente dos pais não pode ser uma gravação, um vídeo que aí não configura a majorante o crime já passou, é passado não vai configurar a majorante então essas primeiras três causas de aumento de pena já existiam no antigo feminicídio na época que era uma mera qualificadora do homicídio as próximas não olha a próxima em descumprimento de medidas protetivas de urgência mas tem que tomar cuidado lá na lei mera da penha tem várias medidas protetivas de urgência só vai majorar o feminicídio se for as do inciso primeiro, segundo e terceiro do artigo 22 da lei mera da penha que até coloco aqui pra vocês printarem e pausarem e verificarem quais são as hipóteses são hipóteses específicas se for outra medida protetiva de urgência aí não entra, aí não majora só em uma dessas três então esse tipo de situação pode ser cobrada uma questão de concurso público pode ser pegadinha na hora da sua prova e aquela série de redobolo que eu prometi pra vocês o inciso quinto ele traz três qualificadoras de homicídio que aqui pro feminicídio são majorantes tá aqui ó nas circunstâncias previstas nos incisos terceiro quarto e oitavo do parágrafo segundo tá aqui ó primeiro é aquele homicídio com emprego de veneno fogo, explosivo, asfixia, tortura ou seja, meios cruéis desnecessários pra morte da vítima aqui no quarto traição, emboscado, emergente de simulação outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima e o oitavo emprego de arma de fogo mas ó de uso restrito, proibido cuidando com a pegadinha porque num concurso eles vão cobrar mas na vida real não na vida real é o seguinte digo se for uma arma de uso permitido não tá aí um 22, um 38 galera depende da situação você não vai enquadrar aqui mas você vai enquadrar aqui matou a mulher com arma de fogo pelas costas tava dormindo atirou veja, já é um recurso que dificulta a defesa da vítima então já vai dar pra enquadrar aqui no inciso anterior né mas enfim o que eu quero falar pra vocês é que tem que memorizar essas causas de aumento de pena e ao meu ver o ponto mais desnecessário é o parágrafo terceiro olha o parágrafo terceiro comunica-se ao qual autor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no parágrafo primeiro desse artigo em outras palavras é o seguinte eu vou dar um exemplo mas isso aqui é desnecessário porque isso aqui já traz a exceção a exceção prevista no artigo 30 do código penal já tá lá não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal salvo quando elementares do crime Diego, eu tô começando agora não entendo nada disso vou resumir por meio de um exemplo mas de novo quer aprofundar lá na academia DP com curto de pessoas eu detalhe e na parte de feminicídio eu volto nos detalhes mas pra você entender de uma forma de exemplo matar alguém por ser mulher no contexto de violência doméstica familiar ou com menosprezo ou discriminação ao sexo feminino são elementares do feminicídio já guarda isso então se imagina um marido um covardão um cara que quer matar mulher mas não consegue fazer sozinho e esse cara ele quer chamar um colega de trabalho ele fala vamos lá comigo porque se eu matar minha mulher a gente simula que foi um roubo um homossecedido e tal vai ter herança e eu divido com você o colega ele não tem vínculo doméstico familiar ele não tem menosprezo a condição do sexo feminino porque ele não tá matando por ela ser mulher ele tá matando porque ele quer herança é homicídio mercenário só que como ele está junto com o marido ele sabe dessa condição o feminicídio se comunica a ele então por força desse parágrafo terceiro ou do final do artigo 30 do código penal ele não vai responder pelo homicídio qualificado pelo motivo torpe pelo homicídio mercenário ele vai responder pelo feminicídio que tem pena superior entenderam? então o feminicídio ele tem a pena pior piorada agravada comparada com o homicídio qualificado então ele vai responder pelo feminicídio porque ele sabia e tava junto com alguém que estava numa condição real de feminicídio e ó uma última dúvida aqui Diego em um caso de andamento o sujeito tava respondendo pelo feminicídio nos antigos moldes da lei e agora houve aboliciocrimines? não isso não é aboliciocrimines porque continua sendo típico houve aqui o que nós chamamos de princípio da continuidade típico-normativa só muda a capitulação claro que como a pena ficou agravada ficou piorada não retroage a pena mas o sujeito vai continuar respondendo normalmente não haverá extinção da punibilidade então ó novidade pra vocês é uma lei que mudou várias outras leis não foi só isso ficou aqui como aperitivo pra vocês já se inscreva no canal ative o sininho e quer ir além quer ser aprovado já no próximo concurso de polícia civil aqui a gente já atualiza tudo tipo de real vocês terem uma noção entrou em vigor ontem hoje já tô atualizando pra vocês na plataforma então ó link do Academia DP na descrição beleza grande abraço bom estudar a todos e até a próxima valeu e até a próxima